Oi gente, aí eu aqui de novo para poder estar fazendo aí para vocês mais um vídeo, tá? Cada vez que eu chego aqui no meu orquidário, gente, eu tenho surpresas maravilhosas aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui as minhas orquídeas que já estão quase abrindo e aquela que eu plantei com flor, né? Com arte floral. Plantei ela com arte floral, a arte floral vingou, ainda ficou uns dias aberta e ainda a outra que estava para abrir, que não tinha nem os botõezinhos ainda, vingou também e agora está florindo, tá? A minha chuva de ouro ainda continua aqui, ó, linda e maravilhosa, tá? E aqui, ó, aqui gente, essa aqui é aquela que eu plantei ela com arte floral, né? Aí veio, estava com essa arte aqui sem os botõezinhos, né? Os botõezinhos tinham nem aberto ainda aqui, ó. Deu certo aí. Olha aí para vocês verem. Então está aí, ó, não morreu, tá? Olha como é que está bonita. Está muito bonita. Vingou. E aí olhando aqui no orquidário aqui também eu vi outra surpresa aqui, ó. Essa aqui, ó, gente, do tronquinho está quase, está quase. Eu acho que essa semana que vem agora deve abrir, ó. É uma cartiléia, né? Ela é rosa. Olha aqui para vocês verem. Já está bem desenvolvida já. Está nesse tronquinho aqui, né? Que inclusive está com esse broto novo aí, ó. Ó, espero que esteja dando para vocês verem aí. Aqui, gente, eu olhando aqui no orquidário aqui eu vi essa surpresa aqui. Vou mostrar para vocês. Ó, essa aqui está aberta ainda, né? Aí, ó. Aquela epidêndria está aqui, ó. Está até florida ainda aqui, ó. Está acabando a floração já. Aqui é do tronquinho também, né? É do tronquinho aí. Mas aqui, gente, vou mostrar. Olha aqui a vanda. A vanda também, eu acho que semana que vem ela deve abrir. Semana que vem nós vamos ter floração aí dessa vanda aqui, ó. Que está aqui na cestinha, né? Que deu muito certo aqui, ó. Na cestinha. Essa aranha aqui ainda está florida. Olha aqui, para vocês verem. Aranha. Essa aqui ainda está florida também. Essa aqui. Ó, tem muitas flores aqui, gente. Muita orquídea aberta aqui, ó. Está florida. Essa ainda está florida. Já deve ir para dois meses que ela está assim. Linda, maravilhosa. Aí, andando por aqui, eu vi essa belezura aqui que vai florir também, né? Está vindo aqui com a arte floral. Deixa eu ver como que eu mostro para vocês. Ó, está vindo com a arte floral aqui, ó. Essa aqui é a chocolate. Está vindo aí com a arte floral. Está nesse cachepózinho aqui, ó. Feito de tubo PVC. Ó. Aí, eu cheguei aqui e vi essa floridação aqui. E olha que coisinha mais delicadinha, gente. Essa aqui, ó. Olha como que ela é delicada. Ó. Está aqui assim. Olha que bonitinha que ela é. Não terminou de abrir tudo, não, aqui, ó. Mas está aí, ó. Então, gente, aqui, ó. Está aí. Está aí meus mesos. Essa aqui também, ó. Essa aqui também está com a arte floral. Aqui, ó. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, gente. É... Até esqueci o que eu ia falar. Vou mostrar aqui para vocês. É o... O... É essa aqui, ó. É a orquídea terrestre. Vai florir também, né? Já está com a arte bem sadia. Então, gente. Era aí essas novidades aí que eu tinha para contar para vocês, tá? Breve semana que vem. Se Deus quiser, essas outras aqui vão abrir. Aí eu estarei voltando para mostrar para vocês. Então, até o momento era isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.